Salve, gente! Olha, de acordo com a ciência, nós somos os únicos seres sobre a face da Terra que temos a noção da nossa finitude. Alguns animais, como os elefantes, por exemplo, eles, quando percebem que estão próximos do fim, eles se afastam da manada. Outros têm algum tipo de comportamento parecido. Porém, a nossa cognição exacerbada, como falamos num vídeo semanas atrás, tem seus efeitos colaterais, não é mesmo? E um deles talvez seja o de saber que só existem dois eventos absolutamente definitivos na nossa existência. O de que a gente vem e o que a gente vai. E a partir daí, nós tentamos aproveitar da melhor maneira possível o intervalo entre um evento e outro. Mas isso, de uma forma inexorável, acaba se tornando um fardo pesado. Não à toa, os consultórios de psicologia e de psiquiatria estão lotados de pessoas tentando entender que diabos estão fazendo aqui. E a lista de tarja preta que não para de aumentar. E ainda mais num mundo cada vez mais cheio de gente. A medicina aumentando cada vez mais a expectativa de vida. O caos dos centros urbanos. As redes sociais que nos deixam às vezes mais solitários. nos desviam a atenção e o tempo se esvai, o trânsito e o trabalho, as responsabilidades, as contas que não param de chegar. E fica até quase impossível que no meio desse caminho a gente não seja arrebatado por uma crise existencial. Por um transtorno de ansiedade, uma síndrome do pânico. Isso é um nivelador social gigante, porque não é porque um fulano tem ali um dinheiro pra cacete, que ele tem um barco, um helicóptero, enquanto o outro não tem nem onde morar. Ou o cabra que vive no meio do mato, longe da civilização, o camponês da Noruega, o dentista de Singapur, um monge tibetano. Qualquer um que encarnou como homo sapiens vai sofrer, em algum momento da vida, a mesma angústia de saber que um dia nos despedimos dessa embalagem que nos foi dada pra experimentar, nesse átimo de tempo, nessa dimensão, nesse planetinho azul, essa experiência chamada vida. Na busca de significados e respostas ao longo do caminho, pensadores da antiguidade, desde Tales de Mileto, que é considerado o primeiro filósofo da humanidade, até Sócrates, Platão, Aristóteles, Heráclito. Uma lista infindável que poderíamos ficar dias aqui mencionando, todos buscando um sentido pra tudo isso. E, sobretudo, a criação das próprias religiões, não é? As seitas, as filosofias, os mitos, as lendas, que, no fundo, no fundo, é tudo a mesma coisa. Que tem que ter alguma coisa depois daqui. Não pode ser só isso. Como se só isso fosse pouco. A efemeridade de uma borboleta linda, encantadora, que não vai durar mais do que alguns dias, até uma tartaruga de galápagos que vive 400 anos, chega o momento e é game over. É hora de dar tchau. É hora de desocupar o beco, de abutuar o paletó, de ir pro andar de cima. Mas, peraí, tem andar de cima? Algumas pessoas confidenciaram ter vivido experiências de quase morte, relatos de uma luz muito forte, de avistamento de pessoas que já se foram, uma sensação de paz e etc. Mas o fato é que ninguém voltou efetivamente para dizer como é que é lá. Tudo pode ter sido produto da própria imaginação durante um coma ou uma situação limite, um quase fim. Eu já interpretei personagens que morriam durante uma história. E já fiquei dentro de caixão pelo menos umas cinco vezes, tanto no drama quanto na comédia. E é inevitável que a gente pense nesse momento como é que vai ser quando esse dia chegar na vida real. Eu me lembro que no começo da carreira eu fiz uma participação num episódio de um especial dirigido pelo Augusto César Vanucci. Queridíssimo. gravado nos estúdios da Herbert Richards, chamado Incrível Extraordinário, acho que era isso, que falava de coisas sobrenaturais. E eu ia fazer uma personagem que ficou, uma personagem que tirou a própria vida e que cruzava no limbo ou no purgatório o caminho de uma senhora numa situação dessas, uma experiência de quase morte. E eu estava muito angustiado porque eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Afinal de contas, o personagem não tinha nem fala. Foi quando eu vi o Vanucci saindo do estúdio, eu fui lá e perguntei para ele o que eu faço, diretor? O que ele me deu uma gravata e gritou no meu ouvido eu não sei! Eu nunca morri! E foi embora. Mas lá no set de filmagens, ele sempre que foi uma pessoa espiritualizada, um grande ser humano, me puxou no canto e disse olha, você procura um lugar ali no estúdio, quietinho, e reza, meu filho. Reza. Foi isso que eu fiz. Algumas semanas atrás, eu tive a oportunidade de estar com o capitão do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o Léo Fará, um cara espetacular, um dos heróis naquelas tragédias das barragens de Brumadinho, Mariana, e ele me contou que estava lançando um livro intitulado O Dia Que Não Terminou, da editora Letramento, baseado em fatos reais, onde ele teve que atender cinco ocorrências de auto-extermínios num mesmo plantão. São histórias comoventes que revelam como mesmo não se sentindo a intensidade da dor que afeta o outro, revela como pequenas atitudes podem ter consequências gigantes e que todos podem ter a capacidade, uma oportunidade de salvar vidas todos os dias ou apenas por um momento elevar o astral de alguém que, sei lá, quem sabe impedir que aquele dia seja o último para ele. Eu mesmo, de vez em quando, encontro gente pelo caminho que me diz, véio, você não sabe o quanto você me ajudou ou puxa, como eu precisava ouvir aquilo que você falou naquele momento. Uma vez eu encontrei uma senhora, não me lembro que é aeroporto, em que ela se aproximou de mim dizendo que há alguns anos ela havia perdido um filho e que a vida dela já não tinha mais o menor sentido. Estava numa depressão profunda e que assistindo a uma coisa minha na televisão ela conseguiu dar uma risada e que aquela risada tinha mudado a perspectiva dela. E eu fiquei atônito, meio sem saber o que dizer e ela me disse, não precisa falar nada, meu filho. Eu só queria que você soubesse que você salvou a minha vida. Foi embora. O que eu quero dizer pra vocês hoje aqui, meus queridos, é que nós não podemos avaliar como pequenas atitudes podem causar uma diferença imensa na percepção, no padrão vibratório, no dia a dia das pessoas ao seu redor. Portanto, viva a cada amanhecer como se fosse o último, porque você sabe que um dia vai ser, mas hoje não. hoje não. Hoje é dia de viver. Hoje é dia de abraçar quem você ama, de abraçar e ficar um pouquinho, sabe? É dia de respirar fundo, de olhar pra si mesmo e agradecer por ter chegado até aqui, de ser quem você é, de ter o que você tem e de pensar que com mesmo todas as dificuldades que você já passou, todos os sofrimentos que você já passou ou que esteja passando, é dia de celebrar esse presente que nos foi dado por Deus. e o momento da última chamada pro último voo, quem vai decidir a hora do embarque é ele. E nunca se esqueça, fundo de poço tem mola. Até semana que vem aqui no nosso canal, Nelson Freitas Oficial. Pra vocês todos, um anzol e um queijo, um abraço eu lejo.